Música 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 Sendo patrão Ali é onde tem 3 espaços vazios Música Música Só uma coisa, estou aqui grave mesmo Mínima dois cemunhas Oi? Isso é porque eu faço com o grau da piada Se você sabe Eu também não tenho de ver a vida Beleza, perfeito Vai lá é impossível Magar, faça a mão lá, por favor, velho Certo, certo Vamos ver, eu não tinha que prestar atenção mais aqui no áudio Porra, no ouvido Não, 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 não O primeiro cinema Fale logo com ele Mais uma? Solta Solte o som do dia O primeiro que é mais confortável O legal Isso é o doze É, o treino eu gostei também Muito legal Vou aproveitar o desse dia Eu acho o que ele sabe o que vai ser Em pé? Eu prefiro em pé Então, não tem bem Então, não tem bem Então, André, eu vou botar um bom tempo de lado, né? É da alma Embaixo do arco-íris Eu vou roxo Assim, a gente tem mais autonomia Se não fizer assim Entendi Não base a voz de um pelo outro É aqui mesmo, né? Seria um... Trecho Um, dois, três Jogo no bicho Ela me diz Contravenção Contradição Um para-raio e o trovão É a razão e sentimento Vamos ver cada momento Ela desiste Eu sempre tento Banho de chuva Ela me diz Você vai pegar um resfriado Quero por ela descafeinado Eu futebol Ela te ato Ela planeja Eu ato Ela deseja Eu realizo Eu gargalhado Eu sorriso Pô, mas eu sou criativo de barato, cara Ai, surrei, velho